Fala pessoal, tudo bem? Valmir Lana por aqui, com mais um review pela revista Trail Running e este aqui é o objeto deste review, o Anorak da Salomon Bonatti. Então já sabe, a partir de agora, estamos no ar, roda a vinheta! É isso aí pessoal, mas antes de a gente começar o nosso review, é muito importante para nós que você se inscreva no nosso canal aqui e também ative o sininho para receber todas as atualizações de quando a gente postar um novo vídeo, combinado? Então para começar, vamos falar primeiro o que a Salomon tem a dizer sobre este Anorak aqui. Ele é lindo, né? Quando você precisar da jaqueta impermeável o mais leve possível, procure a jaqueta Bonatti Race Waterproof Salon. Projetada para atender os requisitos das corridas ultra, essa jaqueta minimalista é livre de bolsos e de granéis adicionais, mas possui capuz e costuras seladas para proteção total. Para tornar a Bonatti o mais leve e protetora possível, eliminamos os bolsos e os recursos extras. Tudo o que você precisa e nada que você não precise. A jaqueta mais leve que fabricamos, a Bonatti é pequena o suficiente para caber na palma da sua mão. O tecido Advanced Skin Dry, com capuz e costuras totalmente seladas, oferece proteção impermeável e respirável. Então pessoal, este Anorak aqui da Salomon, ele tem uma respirabilidade muito boa, são 10 mil miligramas por metro quadrado em 24 horas. A membrana dele de impermeabilidade aguenta uma coluna d'água de até 10 mil milímetros, que já é muito bom, atende a todas as provas de ultra treino que você for participar. Além do que, por ele ser muito minimalista, ele funciona muito bem também como corta-vento. Então você tem duas funções num só Anorak. Ele é um corta-vento muito eficiente e também um Anorak, que protege muito bem de qualquer chuva que você for pegar e também mantém uma respirabilidade no seu corpo muito boa. Ou seja, o vapor d'água que o seu corpo produziu, o suor que foi evaporando por baixo do Anorak, ele vai sair naturalmente. Não vai ficar colando e você vai ficar encharcado por baixo. E o que faz esse Anorak ser tão especial? Primeira coisa, ele é minimalista. Foram retirados todos os acessórios, faziam parte das versões anteriores, inclusive o bolsinho que ficava aqui no peito, não existe mais, justamente para ele ficar o mais leve possível. São 160 gramas apenas. Em suma, este Anorak, ele é destinado para competição, porque quanto mais leve você tiver numa competição, mais velocidade você vai conseguir imprimir. Essa jaqueta tem um ponto muito bom nela, que faz com que o seu calor interno não saia e não entre aquela rajada de vento que desfri por dentro, que são esses elásticos que não apertam muito, entretanto não são muito largos. Então, consegue manter o seu calor interno bem protegido. E da mesma forma, se você reparar, a parte da cintura também tem esses elásticos nas laterais, sendo que a parte de trás, o Anorak é um pouco maior para que seja mais anatômico no seu corpo. E se você usar uma mochila também, ele não fica subindo. O encaixe desse Anorak no corpo é uma coisa incrível. Você praticamente não sente que você está usando uma blusa, um corta-vento, muito menos que é um Anorak. Ele é muito leve e ele te permite qualquer movimento que você faça, ele é bem livre. Você consegue se movimentar muito bem com ele, sem que ele te agarre em lugar nenhum. Um outro ponto que já é até característico dos Anoraks da linha Bonatti, da Salon, é que quando você coloca o capô, ele não protege a sua boca. Então, se tiver um frio muito grande, você vai ter que colocar uma outra coisa por baixo aqui para proteger o seu rosto, do frio, do vento, mas num ambiente um pouco mais agradável, é bom que você mantém uma respirabilidade muito boa, você consegue respirar bem. E o seu pescoço está todo bem protegido aqui com o capuz. Tem o elástico aqui lateral, a abinha aqui também para poder proteger, caso você não esteja de boné. E também tem aqui na parte interna, essa proteçãozinha aqui em material elástico para poder se segurar na sua cabeça e quando o vento bater, o capuz não sair voando. Então, ele fica realmente bem ajustado na sua cabeça, sem a chance do vento retirar ele de você. Como eu estou filmando este review aqui agora em quarentena, por conta do Covid-19, eu não tive condições de ir para a montanha para correr com o anorak, para ver a capacidade dele de evaporar o suor que é produzido enquanto a gente está correndo. Mas eu assisti bastante reviews, li algumas coisas sobre o anorak e a maioria esmagadora disse, relataram que o suor realmente consegue ultrapassar a membrana impermeável do anorak, que é uma preocupação que eu tenho muito quando a gente está na atividade ali de anorak, que a gente sua e aquele suor vai molhando a gente por dentro e acaba que a gente fica sentindo frio. Já aconteceu comigo isso várias vezes. Então, os relatos que eu tive é que o suor ele consegue escapar, mesmo sendo um anorak com uma impermeabilidade tão grande. Eu acredito que esse seja um ponto muito importante e que agrade muito as pessoas. A única coisa que eu encontrei, que eu li, que realmente apareceu em vários relatos de review é que a membrana, quando você está suado, a membrana cola um pouco no braço, mas não chega a incomodar. Mas eu não tive essa experiência justamente porque a gente está aqui confinado, não pode sair e também por conta da ausência de chuva nesse período aqui no Brasil. Como eu já havia dito, este anorak é totalmente minimalista, ele preza pela velocidade, ele preza pela leveza. Então, ele só tem um único zíper, que é este zíper aqui, que é justamente para você se vestir e é muito rápido, fácil para você subir e vencer, como você acabou de ver. Não tem mais os bolsos, não tem nenhum compartimento. Caso você esteja procurando um anorak para você ir para a montanha, ou você goste de levar o MP3, ou chave do carro no bolso, esse anorak aqui, ele não tem nenhum compartimento. Então, se você optar por um anorak da linha Bonat, saiba que ele não tem nenhum compartimento para você guardar, nada. Então, você teria que fazer mesmo o uso de uma mochila, ou uma handheld, que você vai pôr aqui na mão, uma garrafinha na mão, para você levar suas coisas, sua água, uma barrinha, qualquer coisa. Os anoraks da linha Bonat, eles já são fabricados há mais tempo. Então, se a gente for analisar com a evolução de todos os anoraks da minha Bonat, esse daqui, a qualidade de acabamento dele é incrível. As linhas são muito bem cortadas, todas as costuras são muito bem seladas, o ajuste no corpo é uma coisa incrível, é muito bom de andar com ele, mesmo que não esteja fazendo uma chuva torrencial, frio absurdo, você fica confortável com ele. O único ponto que eu vejo que é importante no equipamento de montanha, e que neste modelo aqui eu não vi muito eficiente, é a questão de pontos reflectivos. A gente tem apenas dois pontos reflectivos aqui, que é o salonzinho, a marca aqui, e também a gente tem aqui na manga alguns pontos reflectivos. Eu senti um pouco de falta disso no capô, ou então na parte de baixo aqui do anorak, mas a gente percebe percebe que a cor já chama muita atenção, então eles podem ter pensado nisso também. A cor laranja, forte, viva, já destaca bastante, mas no caso noturno, eu acredito que os pontos reflectivos são mais eficientes, e eu acho que esse é um ponto que poderia ser levado em consideração para os próximos modelos. Com relação ao tamanho do anorak quando ele está dobrado, eu vou retirar ele aqui agora para vocês verem e vou tentar dobrar o melhor possível que eu consegui. Tá bom? Vamos tirar aqui o anorak, você tem que sair bem facinho também. Se você está numa bola, você provavelmente vai fazer assim, né? Então, ele realmente cabe na palma na mão. Você consegue correr com ele aqui. Veja bem, o tamanho disso. Agora, se você pegar e fizer a dobra certinha, apesar dele não ter um bolsinho para você colocar, de repente, você leva uma gominha, sabe que você vai correr com isso daqui? Você vai levar, que você vai usar e que provavelmente você vai tirar no meio de uma prova? Você leva uma gominha dessas de cabelo, pega lá da sua mulher, da sua filha, de quem quer que seja, ou mesmo uma gominha de escritório, você embola ela todinha assim, ó, e amarra uma gominha, passa a gominha nela aqui, fica firme, ou então mesmo, se você tiver de mochila, joga ela na mochila e fim de papo. Com relação à durabilidade, eu não posso falar muito porque, por conta do coronavírus, a gente não pode sair para testar, pegar a mata fechada, atravessar rio, não pode fazer nada disso. Então, eu vi muitos reviews e tudo que eu li diz que a durabilidade dela é muito boa, até mesmo nas trilhas mais fechadas, onde você esbarra naqueles galhos que sai puxando assim, ela aguenta firme o tranco e é uma jaqueta que você vai ter por muito tempo, mas, eu particularmente não posso opinar com relação a isso, eu estou simplesmente passando o que eu li na internet de fontes seguras, mas é o que eu li na internet. Não há dúvida de que a sala no Bonatti Race é uma jaqueta que nos protegerá da chuva e do vento em nossos passeios nas montanhas. É uma jaqueta de membrana para correr nas montanhas que elimina o bolso no peito e elimina todo o peso. Vale a pena? Vai depender se o corredor valoriza ou não o fato de correr com alguns gramas a menos. Do ponto de vista do desempenho, isso funciona perfeitamente. Obviamente, na hora de dobrá-lo, perdemos o bolso que nos permitia carregá-lo melhor. Resolvemos isso com uma gominha, alguma coisa assim que é bem simples de fazer. Esse anorak aqui se destaca por ter muito mais pontos positivos do que pontos negativos. O primeiro ponto positivo é o minimalismo. Ele é muito leve sem perder a função. Segundo ponto, que na verdade são dois, impermeabilidade e respirabilidade. Ele é ao mesmo tempo que ele tem uma coluna d'água de 10 mil milímetros, ou seja, ele protege muito bem contra a chuva. Ele tem também os mesmos 10 mil miligramas para evaporar, de dissipar o suor que você produz. Então ele evapora muito bem também. Ele deixa o seu suor sair. As duas únicas coisas que a gente viu que não é tão boa é que ele gruda um pouquinho no braço com o suor, mas a gente não pôde confirmar isso factualmente porque a gente não saiu para utilizar ele numa corrida. Isso é relato que a gente leu de fontes seguras da internet que a gente acompanha e também os pontos reflectivos que são poucos, que é só aqui no peito e também aqui na lateral. A gente julga que isso é muito pouco para você que estiver correndo no meio da noite e num local que passe carro, na estrada, alguma coisa assim, a gente acha que segurança nunca é demais. Então pessoal, esse é o Anorak da Salomon da linha Bonatti Race. Ele é destinado para competição, super minimalista, super leve, cerca de 160 gramas apenas. O custo dele está na faixa de mil reais, muito e pouquinho, alguns lugares estão um pouquinho mais abaixo. Você encontra ele no site da Equilibrio Sports com a super promoção e ainda tem cupom de desconto para você que assiste esse review aqui pela revista Trail Running. Esse é o cupom Equilibrio RTR. Você utiliza ele na hora de fazer sua compra, tanto para fazer a compra do Anorak quanto para qualquer outro item que você precise que seja relacionado a Trail Run, atividade esportiva, corrida, você encontra lá na Equilibrio Sports. Então é isso aí pessoal, não se esqueçam de se inscrever no canal no YouTube, ativem o sininho aqui também para receber todas as notificações de novos vídeos que a gente postar, de novos reviews e é isso aí, a gente se vê nos próximos reviews aqui na revista Trail Running na Equilibrio Sports. Um abraço e até a próxima. Então é isso aí pessoal, bababu!